Bolsonaro expulsou os médicos cubanos, aprovado por 87%. Agora o CREMERGE tenta impedir o retorno. Brasil de fato, aspas, em 9 de agosto de 2021, mil dias da expulsão dos cubanos, desmonte do Mais Médicos faz do Brasil alvo fácil na pandemia, fecha aspas. O governo Dilma convocou os médicos brasileiros a suprir necessidade nas periferias pobres. Entretanto, fica difícil imaginar um médico morador dos grandes centros urbanos brasileiros ir trabalhar na área Yanomamis, por exemplo. Até porque a maioria dos médicos brasileiros tem um vínculo empregatício com o município, Estado ou União, e tem também seu consultório próprio. Aderindo ao programa Mais Médicos, numa área como os Yanomamis, tanto o convívio social como o consultório particular ficam prejudicados. Assim dá para entender a rejeição de alguns médicos brasileiros ao programa Mais Médicos. Cuba encerrou 2018 com 34 mil médicos atuando em 66 países, inclusive na Itália. Em 5 de setembro de 2014, segundo a Universidade Federal de Minas Gerais, 87% dos usuários aprovam o Mais Médicos. Tentar impedir a decisão judicial de retorno dos médicos cubanos, como faz o CREMERGE, é desumanidade. O pedido de recontratação dos médicos cubanos foi apresentado pela Associação Nacional dos Profissionais Médicos, formado em instituições estrangeiras e intercambistas. A decisão é assinada pelo desembargador Carlos Augusto Pires Brandão, do TRF1. O presidente do CREMERGE, em 2022, Clóvis Munhões, foi afastado após denúncia de assédio sexual. Segundo as últimas notícias do BH-AZ, em 22 de setembro de 2022, aspas, presidente do Conselho de Medicina do Rio de Janeiro, pede demissão após denúncia de assédio sexual. Fecha aspas. Agora o médico Clóvis Munhões reaparece querendo barrar os médicos cubanos. Dê um like, inscreva-se em minhas redes sociais, divulgue esse vídeo, beijo no coração e obrigado pela atenção. e obrigado pela atenção.